Música O quinto fórum Norte Gaúcho do Trigo e o sexto fórum Norte Gaúcho do Milho ocorrem no dia 26 de abril na cidade de Getúlio Vargas, no Centro Comunitário Centenário, a partir das 8 horas da manhã. Com o tema a saúde e sua relação com a alimentação saudável, a parcela da cozinha didática no espaço Casa da Ematerna Expo Agroafubra visa orientar o público quanto à importância da alimentação saudável. E uma das receitas apresentadas durante a feira foi empada de batata doce. Confira! Música No final de março, durante a Expo Agroafubra 2019, em Rio Pardo, no espaço da cozinha didática da Emater, foram realizadas 11 oficinas com 6 receitas nutritivas. Uma delas foi a empada de batata doce, que a extensionista Cássia Gonçalves vai preparar para a gente. Bom, vamos preparar a receita de empada de batata doce. Em sua base, a batata doce rosa, hoje que vamos apresentar. A batata doce é rica em beta-caroteno, que auxilia através de suas fibras na flora intestinal. Tem uma grande quantidade de vitamina A, que auxilia na memória. Então vamos à receita. Nós vamos precisar para essa receita de 3 batatas doces média, farinha de arroz, 1 ovo, 200 gramas de frango, 2 xícaras de cenoura, 2 xícaras de brócolis e requeijão para o recheio. Então nós iniciamos amassando a batata doce cozida. Amasse bem até que ela fique uniforme. Acrescente o ovo. E a meia xícara de farinha de arroz. Misture bem com as mãos, até que ela forme uma massa homogênea. Após a mistura da massa, deixamos descansar, enquanto fazemos a mistura do recheio. Então colocamos a cenoura, ou qualquer legume de sua preferência. O brócolis. O frango ou a carne moída. E por último, o requeijão. Faça uma mistura até que ela fique bem cremosa. Faça um bolinho com a mão e informe toda a volta da forminha. Criando uma casinha, então, para que a gente possa colocar o recheio. Utilize o restante da massa para fazer uma tampinha para sua empada. Com as empadas fechadas, a gente vai pincelar uma gema de ovo. E vai colocar um pouquinho de orégano. Para dar um gostinho de tempero aqui em cima. Então vamos colocar numa forma. E vai ao forno por 20 minutos, até que dorem ou até que estejam bem cozidas. E chegou a hora de provar a receita feita pela Cássia. Enquanto a gente vai experimentando a empada de batata doce, a nutricionista Ana vai explicando para a gente quais as propriedades nutritivas do principal ingrediente da receita. Então, meninas, a batata doce é um tubérculo muito importante na nossa alimentação. Principalmente aqui no sul, porque ela é de fácil cultivo. E tem muitas vitaminas importantes para a nossa saúde. Além de fibras que ajudam na melhoria do nosso intestino. Então, para a mobilidade intestinal, ela é excelente. Melhorando assim a nossa saúde em geral. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br. E se quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br. Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!